Olá pessoal, ligado no Códice Música. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Jandira Diniz. Estou aqui para mais uma aula de leitura rítmica. E antes de a gente dar início à nossa aula, eu gostaria de ver com vocês como é que está, o que vocês estão achando, se está difícil, estão conseguindo acompanhar, vão fazer os nossos exercícios. E sempre lembrando que se vocês tiverem dificuldade nessas últimas aulas, retornem, comecem novamente, façam as primeiras, que é a base, né? Então, tem que acabar com a moleza, né gente? Não vai ficar sempre naqueles exercícios facinhos, porque a gente tem que progredir, né? Essa aula de hoje, nós vamos trabalhar no compasso quaternário. Eu vou passar com vocês as figuras que foram trabalhadas pelo professor Diego, e as anteriores também. Nessa aula, nós temos a novidade que, como entraram já nas aulas do professor Diego, as colcheias. No nosso caso, esse compasso é quaternário. Então, nós vamos ver também colcheias ligadas dessa forma, unidas, as quatro figurinhas unidas por essa barra aqui, sabe? A esse aqui, só que ela só acontece no primeiro e segundo tempo do compasso, e no terceiro e quarto, por ser um compasso quaternário. A colcheia, vocês lembram da aula do professor Diego, né? Elas são formadas de cabeça, haste e colchete, separadamente elas aparecem assim, e quando elas estão unidas, né? Elas aparecem dessa forma, com a barrinha aqui em cima unida. No caso aqui, vão aparecer quatro, porque essa aqui, no caso da nossa leitura, ela vai aparecer no terceiro e quarto tempo, então elas podem aparecer dessa forma também. Muitos alunos meus de piano até perguntam, mas por que esse formato e tal é diferente? É uma forma de escrita, mas que só aparece no caso do compasso quaternário, ou no primeiro e segundo tempo, ou no terceiro e quarto tempo. No caso, esse aqui de baixo, esse exemplo de baixo, não uniu. Por quê? Porque ele está no segundo tempo só, e no terceiro tempo. Então, ele não pegou o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto juntos. Então, eu não tenho como unir isso aqui. Mas, continua valendo, ele continua com o mesmo valor, meio tempo para cada figura, meio tempo para cada figura, tá? Na verdade, é só uma forma de configurar, né? De configuração, uma forma de escrita, ok? Vamos, então, dar uma recapitulada em tudo que nós já aprendemos nas outras aulas. Então, nós temos o compasso binário, ternário e quaternário, que indica um numerador, não é? Então, no compasso binário, nós temos duas unidades de tempo, e essa unidade de tempo vai ser a semínima, ok? Então, nas outras, é a mesma coisa, três unidades de tempo, semínima, quatro unidades de tempo, semínima. No caso das colcheias, a gente tem o apoio e o impulso, como o professor Diego já tinha falado com vocês na aula anterior. E esse apoio e impulso serve para diferenciar a semínima das colcheias, no caso da batida. Então, a semínima, tá, tá, colcheia, tá, 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 tá. Então, essa diferença, esse apoio e o impulso, apoio e o impulso para colcheia, é muito importante para vocês terem isso bem em mente, para diferenciar uma batida da outra. Tem até alguns alunos que batem todas as colcheias, e isso pode causar uma confusão, sabe, então, aí você acaba não distinguindo quem vale um tempo, quem vale meio, então, é muito importante ter essa diferenciação. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos, então, para o nosso exercício. Antes da gente começar, aliás, o nosso exercício, nós vamos dar uma passadinha aqui, rapidamente, na semínima, e em duas colcheias, para a gente ver como é que fica essa batida, tá? Aqui. Tá, 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 tá. Sentiram a diferença? Então, vamos lá. Esse é um compasso quaternário, então, eu vou dar, como o professor Diego já falou, um compasso em branco, também usando esse apoio, esse impulso, para a gente tomar essa, até para a gente saber a pulsação. Lembrando sempre que quem é encaixado é a figura, né, o ritmo, a pulsação continua mesmo, mantém a pulsação, e vão encaixando as figuras dentro dessa pulsação, ok? Então, vamos lá, compasso quaternário, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, TÁ, 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 Eu tenho recebido até algumas mensagens lá nas nossas aulas, né, e algumas mensagens estavam falando, né, se melhorava fazendo a percepção, o solfejo de dados, se a pessoa conseguiria melhorar e chegar até um ouvido absoluto. Olha, pessoal, o que eu tenho para dizer sobre percepção é que, com certeza, se vocês praticarem, muitas coisas vão, um campo muito grande na música vai abrir, com certeza, porque imagine vocês tocarem um instrumento, ler a partitura sem essa intimidade com essas leituras. Então, isso é muito importante, a leitura rítmica, solfejo, ditado, até se vocês quiserem acompanhar nossas aulas também, o professor Diego, nós temos um material didático lá, vocês podem acessar aqui embaixo e cair lá no Mercado Livre, onde vocês têm esse material para vocês verem. É muito importante essa prática do solfejo, ditado, a leitura rítmica, é importante para essa melhora no instrumento. Com certeza, vocês podem alcançar um progresso muito grande. Não sei se chegará a um ouvido absoluto, né, porque, na verdade, tem pessoas que nascem com esse presente, de uma certa forma, né, de um ouvido muito bom, mesmo que não chegue a ser absoluto, mas que tenha bastante facilidade. Mas, com treinamento, é possível, sim, a gente melhorar muito isso, sabe? Enfim, vamos continuar, eu vou passar novamente essa leitura com vocês. Treinem bastante, se tiver dificuldade em algum compasso, como isso é gravado, tem como vocês retornarem, pegar só aquele compasso e repetir, sabe? Não desistem não, pessoal, porque, assim, nós pegamos um pouquinho mais pesado, porque as colcheias, vocês têm que estar já bem firmes com a semínima, com a mínima pontuada, semibreve, com essas figuras mais básicas, né, vocês têm que estar com elas na cabeça, que quando a gente chega nessa parte da colcheia, que tem esse apoio, esse impulso, a gente não fica tão enrolado, ok? Então, vamos fazer novamente. Lembrando, você é compasso quaternário, eu vou dar um compasso em branco, e a gente vai partir dali, ok? 1 e 2 e 3 e 4 e... Ta, 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 ta. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Vocês estão lembrados da figura pontuada? Essa figura pontuada, a figura vale dois tempos e o ponto vale a metade, vale um tempo. Por isso, três tempos. Bom, agora é com vocês. Agora a gente vai colocar aqui embaixo, vamos colocar com o metrônomo pra acompanhar vocês. Tentem fazer sozinhos, sempre seguindo essa pulsação, vê o ritmo que fica mais tranquilo pra vocês. E façam isso com tranquilidade. Deve dificuldade? Não passem pro próximo. Voltem, repitam quantas vezes for necessário. Assim, e esse aqui, daqui pra frente, só vai piorar. Então, isso aqui tem que estar muito na cabeça de vocês. Porque daqui pra frente, a gente vai sempre vir com uma novidade de ritmo, uma maneira diferente. É realmente pra vocês progredirem, tá. A nossa ideia aqui é que vocês progredam e que com certeza vai ajudar na parte prática. Vamos pro nosso próximo exercício. Agora é três por quatro. E aí 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 Obrigado.